Não, mas deixa Depois você caça um garfo lá Eu vou pegar o garfo aí Pega, eu pego? Não, depois você pega Nossa, alguém mandou mensagem pra mim Mas pode você pegar o Wi-Fi Não, mas eu... Ah, é por mensagem? É, mensagem Ah, tá que eu não quase nunca uso o WhatsApp Eu também não uso Tive que excluir o WhatsApp pra começar a pegar as mensagens do meu celular Ai, que lindo o meu celular, né? É o celular de pobre mesmo O porco tá faltando uma orelha E o rabo, eu não sei Já caiu o rabo dele Tinha um laço no rabo É pobre, meu porco Coitado Tá Tá com medo da minha cara já Porque ele tá todo descabelado Olha, que horror No melhor do olhar Tô toda descabelada já, gente Também eu saí de casa cedo, né? Tô desde cedo de pé Nossa, eu tô desde as dez e meia de pé, tá? Ai, que triste Você, eu tô desde as seis e meia Nossa, sai de mim Minha mãe eu vou acordar às seis e que legal Tá, tá gravando tudo isso, mas tudo bem Tá gravando tudo isso? Ai, como... Não acredita Ó, você vai colocar isso no vídeo? Não, eu comecei a gravar e tá lá Fiquei falando, tá bom, tudo bem, né? Olha 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 Ai, que... Ai, que chato você, tá bom Agora eu sou uma outra pessoa, tá? Tá, agora voltando Eu sou uma outra pessoa porque ninguém sabe Essa aqui não é mais a Bruna Não é mais a Bruna Agora é a Bruna do vídeo Agora é a Bruna normal assim Que todos acham que é fofinha, mas não é, gente Olha, já começa me xingando já Não, mas é verdade Depois ela tem me esquecido no vídeo de canais literários Ela com o Igor O Igor também me esqueceu no vídeo Mas tudo bem, tá doeu aqui O Igor é o próximo Não, mas tudo bem, tudo bem Doeu pra caramba E ela veio aqui, batei comigo Mas eu mostrei que eu tenho um facão Ai, que bonito Da Globo Livre Da Globo Muito obrigado, Isa Muito obrigado, Isa Por me ver esse facão Tá sendo muito, muito Eu esqueci meu garfo Eu ia trazer meu garfo pra acertar ele Mas eu tenho facão, mas legal Aí ela veio aqui pedir desculpa com o meu facão Agora vamos ver lá Mas ela veio aqui comigo Conhecer minha brilhante pessoa Tudo meus adjetivos, né? E a gente resolveu gravar uma tag Que eu esqueci o nome É desafio dos olhos vendados Desafio dos olhos vendados Eu acho que é esse A tag que eu gravei com a Malu no meu canal Vai lá no meu canal e vai deixar o link Eu não vou deixar o link Vai deixar o link sim Tá, então se você quiser ver o vídeo dela Dela com a Manu Clica na cara dela Mentira, clica na minha que é mais perfeita Então você clica na minha cara E você vai ver o vídeo dela Tudo bem, então clica e coloca assim Uma placa bem na frente da sua cara Pra mostrar só eu, entendeu? Aí você clica e vê o vídeo dela Aí o que que conseguiu essa tag? Eu vi essa tag no canal Do Eduardo Mas eu não sei quem traduziu essa tag De quem que é, etc Eu vou mandar a Bruna pesquisar E mandar e deixar tudo aqui embaixo Bom, o que consiste essa tag? A Bruna vai pegar 10 livros Da minha linda estante E eu vou estar com os olhos vendados Melhor, com a cara inteira vendada Já que eu não tenho alguma coisa E tá calor Vai ser muito legal Vai ser legal E a Bruna vai pegar 10 livros Da minha linda estante E eu vou ter que descobrir Que livro que é E é isso Então é isso, né Bruna? Não é comigo não Tá bom, então eu vou vender a minha cara Eu sou covarde Pega um por vez, tá? Por favor Ok Ai, gente, tá calor aqui Vou pegar os livros aqui Vamos ver qual eu vou pegar Vamos ver Olha, eu vou ser muito legal Eu vou mostrar pra minha câmera agora, tá? Dá pra mostrar as duas ao mesmo tempo Esse livro aqui Eu tenho certeza que ele vai acertar esse livro Só se ele for muito ruim Ele não vai acertar esse livro Eu sou uma pessoa gente boa Não é onde tá Aqui, aí Ó, se você errar esse livro Essa daí Eu já sei o que Eu sei por causa desse negócio aqui Exatamente Se não tivesse esse negócio Ó, ele tá querendo espiar Não vai Saiu, saiu Se não tivesse essa faixinha aqui Eu não ia saber mesmo o que que era É o Serial Quiller Da Dark Side Essa edição linda Que essa linda editora me mandou Junto com uma coisinha louca Que eu invejo Ela ficou com inveja Por isso que ela escolheu Eu tenho muita inveja desse livro Eu acertei mesmo, né? Acertou, é esse mesmo Falei, gente, eu sou bom Gente, eu sou bom Não vai dar muito tempo isso não Por quê? Porque eu vou achar um que você vai errar Olha, tenho certeza que eu derro Você vai errar lindamente esse livro Nossa, eu não vou conseguir mais respirar Esse aqui você não vai acertar Por que você acha isso? Porque não vai Eu tenho medo esses livros que você vai pegar Vou cheirar o livro Porque eu não consigo pegar livro sem cheirar E esse aqui é o segundo livro Ai, o que é isso? Ai, o que é isso? Nossa, eu não sei Quer uma dica? Quer uma dica? Não, eu não vou pedir dica Ai, ele não quer dica, gente Que legal Todo mundo faz essa tag e quer dica Eu não vou pedir dica Tudo bem Gente, a capa é lisa É lisa essa capa É um livro fininho Eu já fiz resenha desse livro? Ai, eu não lembro se você fez resenha Você não lembra? Eu não lembro Eu não lembro Você não lembra Vai, eu quero uma dica Então Então Você tem mais de um livro Desse mesmo autor na sua estante Mais de um livro desse mesmo autor? É Você tem outros livros desse mesmo autor Meu Deus Mesmo livro? Nossa Já era, já era Vou começar a contar Não, não, não 5, 4, não, errou Daqui, já era Nem vem, nem vem Não, depois no final eu falo No final eu falo Escolhi outro Mas foi porque eu gostei disso Porque você vai errar todos O primeiro foi só, só, só Pra deixar você feliz Nossa Sorte que não apostamos nada Ah, agora eu quero Eu não dei de ideia Eu acho que eu quero apostar Não, agora eu não quero mais não Já acertei um Um eu acertei Falta oito Esse aqui, olha Pode ser que ele acerte este Pode ser que ele acerte este Não sei se estou sendo legal ou ruim com esse livro aqui Ah, esse aqui Parece que é do Percy Jackson Você vai chutar o Percy Jackson? Não Não, porque o Percy Jackson não tem orelha grande Percy Jackson não tem uma orelha grande Que dica eu posso dar Mas esse cheiro eu conheço Esse cheiro Mas é, mas deixa eu ver Que editora aqui é mesmo? É da, é da Esse editora tem um cheiro característico Eu conheço esse cheiro Porque nós leitores de livros Na entrevista que eu dei pro Jornal ET Eu falei desse livro Eu falei o livro mais gostoso que eu tenho É o Morte Súbita da Jake Olha, ele acertou Mentira, ele está olhando Eu tenho certeza que ele está vendo É, é o cheiro, é o cheiro desse livro, cara Ok Conheceu o livro pelo olfato Ok Esse livro é o mais cheiroso Já pode ser um cão farejador da polícia Já Cão farejador da polícia Já Está muito calor aqui já Não Ixi, foi só Você quer diminuir o número de livros? Foram só três Vai dez mesmo Vai, vai logo então A gente pode diminuir Ai Ai, meu Deus Olha o que você está fazendo Nada com o seu livro É que eu me bato sozinha mesmo Aí, mesmo Aí Ai, meu Deus Parece que não Não é do Jogos Horácias A dica é São livros que eu tenho Obrigado Essa zona eu queria Grande dica Essa zona eu queria ter assistido hoje O Bookshop Tour Não, mas o Bookshop Tour não foi meu Foi da minha amiga Ai, que livro é esse? É do Percy Jackson? Não Não, não é Vou te dar mais uma chance Olha Essa é legal Qual que é? Eu não tenho noção Dá a dica Não, já dei a dica já Tá bom Eu vou dar outra dica É uma série É uma série Série? Que dicona essa, hein? Ô, mas eu tenho tanta série aí Não, mas com essas características desse livro aí Você tem esse livro e é uma série Não é Percy Jackson É, mas eu nunca fiz a resenha Ah, vou É uma série Não pode nem falar editora? Não Vai ficar muito fácil Você tá lá editora Feios? É feios É feios Ó, depois dessa Que eu dei um monte de trilhões de dicas Você já acertou Não sei Deixa eu ver, ó Eu ia mudar Eu ia dar um livro fácil aqui Ô, não acertei dois Vai já Você acertou Três Três? É feio de amor súbita também Ó, esse é fácil, por favor Ó, esse é fácil, por favor Psicose Aí, ó Falei que era fácil Eu falei que era fácil Eu peguei Eu só pegar o livro Vi com a capa dura E tem aqueles negocinho do Que tá escrito em vermelho lá É a psicose Tá, eu vou achar um outro livro bem difícil Tá, eu vou achar um outro livro bem difícil agora Também Eu já tô imaginando qual que ela pode pegar Eu tenho certeza que eu não vou descobrir Ai, não Esse vai ser fácil Se ele pensar Pegar um buta-tijolão Assim Um livro gigante Eu tenho duas certezas Ou é O do Martin Ou é do Harry Potter Eu tenho certeza Harry Potter em inglês, né? Visualizem o próximo livro Não tô visualizando nada Você não vai visualizar nada mesmo Gente, o que que é isso? Mas o que que é isso? Eu tenho certeza É bem difícil É difícil? É Qual que é o tema? Ah, só que assim Se eu falar o tema Você vai acertar Porque ele é um tema assim Não é comum Não é comum na sua estante, pelo menos Não é comum na minha O que que eu não tenho na minha estandinha? Eu tenho quase tudo Ele não é comum na sua estante É, não é comum na minha estante Fala qual parte que ele tá aqui da estante Não, não posso Não, ele tá na primeira parte Essa aqui? É Essa aqui tá os livros Para de olhar Ó Eu não tô conseguindo ver Vou deixar morrer nem respirar Eu só esquece de respirar Pera Pronto Vou respirar Eu tô desconfiado que ele tá me vendo Nessa parte eu não tô te vendo Essa parte aqui Eu sei que tem os livros da Globo Mas os livros da Globo A maioria são gordinhos E são maiores que isso Menos o Encontre-me Mas o Encontre é gordinho Tem os do Martin Mas eu tenho certeza que não é o do Martin Com certeza não Por essa figura aqui E os da Alep E também tem os da Geração Da Geração tenho certeza que não é Porque é maior Vai errar Vou começar a contar de regressiva Para Da Alep Pera Não é 2001 Uma princesa de Marte Não é Não Não é princesa de Marte Porque a princesa de Marte Teria uma Jacket aqui Se não me engano E se eu tirar a Jacket? Tirou a Jacket Ai, para Não é reconhecimento padrão Esse é gordinho Psicose Eu tirei o negocinho De dentro dele Para você não ver Ah, mas você não tirou a Jacket Não, tenho certeza que não é É a... Fala sobre robô Fala que fala sobre robô Tem mais dicas hoje, meu filho Eu tenho dicas demais É... Ai, esqueci o nome Não sei o que lá de aço Ai, pera Eu sei que é dada Eu tenho certeza que é dada Para esse livro Muita certeza que é o livro da Aleph É as cavernas de aço Acertou Acertou Mas eu tenho certeza que ele está olhando De alguma maneira Como que eu não está olhando? Eu estou chegando Eu vou arrumar uma venda melhor Procure aqui uma venda melhor Eu vou arrumar uma venda melhor No próximo vídeo Porque não vale isso Vamos ver Não, eu fico batendo As pessoas que estão olhando Agora eu assim Pode ter certeza que é a primeira Última vez Vocês vão ver eu com uma touca dessa Mais nada Porque você pretende fazer mais vídeo assim? Quem sabe um dia Olha, esse livro É para ele errar E vai errar Eu não vou errar Esse você vai Ai meu Deus É capa mole Ai que cheiro Capa mole Não é grande esse livro Ele é bem fininho Gente, que livro é esse? Parece que é o segredo Não É da geração esse livro É da geração esse livro Eu tenho muita certeza Deixa eu ver Nem eu sei que é a editora Esse livro Eu não olhei Tá, olha aqui Aqui Tá aqui Olhei Olhei já Tô certo Não Ai não Não sei Eu não sei Você vai errar mesmo Já errou tudo Tudo Mentira Você vai fazer logo o que? Na editora? Ele só errou um até agora Não, ele errou dois Ele errou dois até agora Por que dois? Ah não, mentira Você errou um só Ai gente, eu sei que tem alto relevo aqui O título tá aqui embaixo? O título? É Tá aqui Eu não sei onde tá o título Só falando até o título Eu sei que Eu não sei onde tá o título Isso aqui Olha o facão Olha gente Gente, o que que é isso? Tem aqui atrás também Que parte que tá esse livro? Não O que você tá falando No parte que tá ele? Não, eu só falo Essa aqui, aqui Tá bom Tá na primeira parte A mesma parte do outro A mesma parte Então é da Ai meu Deus Foga de Furnace? Não, já errou já Não Não, não é Foga de Furnace? Não, não é porque teria um negócio aqui Teria um olho aqui Não é Foga de Furnace Não é livro da Bem Virar Gente, você tem que falar o nome do livro, filho Não, eu quero pensar Não pode Tem que falar o nome Não tô errando pra você Tudo bem então Não Você tá olhando pra câmera normal Tem que falar o nome do livro O nome do livro Gente, é o segrede lá em Misha, não é? Não, não era Já acabou Já era Qual que era? Não vou falar Tem dois que você não acertou E eu também só vou falar no final Gente Você que assiste o canal da Bruna Começa a não assistir mais Olha como ela é maleta comigo E deixa ele falar Pera um pouquinho Olha como ela Fica quietinha Eu tô falando Olha só o que ela tá fazendo comigo Nossa, tudo bem Bruna Não assistam mais Não se inscrevam mais no canal dela Em vez de ele falar pra se inscreverem no meu canal Ele fica falando pra não se inscrever Não se inscrevam mais Olha, vamos ficar no meu canal só Que é muito mais legal Sou eu, uma pessoa bonita Já peguei os próximos três livros Eu tô imaginando Qual pode ser? Ó, esse aqui é de cortesia pra você Ah, esse aqui? Ai, eu não sei É assim o livro? É de assim, né? Cortesia? Aqui que você tá do meu lado Eu Eu preciso gerar o livro É da Darkside esse livro Eu tenho certeza É um livro fininho É um livro fininho da Darkside É o Vididi? Não Ou o Massacre da Serra Elétrica Não, o Massacre da Serra Elétrica Eu não tenho isso aqui Eu não sei se você tá respondendo pra mim Ou se você está Eu estou pensando Você está pensando Você está pensando em mais alta Beleza, então É uma biografia do Stephen King Não é porque a capa do Stephen King É mais aveludada Black Sabbath também não é muito Esse livro vai... Esse livro vai... Esse vídeo vai ter 300 milhões de minutos Tá, então eu vou chutar pro Tolkien É o Tolkien mesmo Não fica uma biografia Ele tá fazendo Ele tá fingindo que ele tá errando, entendeu? Só pra gente ficar iludido Não E achar que ele não sabe Mas eu não sabia Eu chutei Eu achava que tava em dúvida entre o Alvidide E o do Tolkien Eu falei não Ó, esse aqui eu vou dar uma dica só pra você Que é um livro que você gostou Eu amei esse livro Pelo menos que eu me lembre Você gostou dele Eu falei pra você hoje, né? Você falou um dia Pode ser hoje Pode ser nos seus vídeos Pode ser em qualquer outra Não, nos meus vídeos eu falei Gente, essa capa é mole Ai, eu falei de hoje esse vídeo Eu falei hoje esse vídeo pra você De ser livro pra você Do menino de ouro Que foi o melhor livro que eu escolhi ano passado Foi, é? Acertou, acertou Por isso que eu falei que ele tá espiando Não, não vou parar de respirar aqui Ele não vai respirar Não quero mais quando ele respira Gente, daqui a pouco Não respira mais Daqui a pouco Tá proibido de respirar Eu vou desmaiar nesse vídeo aqui É o último É o último De qualquer jeito eu ganhei de você, né? Mas quem disse que era uma competição aqui? Mas eu ganhei de você já Quem disse que era uma competição? Ai, meu Deus Você vai Ai, essa eu não sei já Posso cheirar? Pode Ó, nesse cheiro É nesse momento que ele vai melhorar Ó, eu tô vendo alguma coisa Então, vai, tampa aí Eu não vou Agora eu pego o facão assim Ó, Igor, você tá vendo Pessoas, vlogueiras Que gostam da Bruna Vocês estão vendo Como ela está Agora eu vou pegar o facão Vocês estão vendo Como ela está me odiando Já deu pra cheirar o livro Para Já deu pra cheirar o livro Não é circo mecânico Se fosse circo mecânico Teria aqui o negócio Se fosse circo mecânico Teria o Alto relevo aqui Mas não é Em que palavra? Dá uma dica Ó A dica é É da... Você falou hoje pra mim Que você gosta dessa editora Que eu acho que Na sua câmera Só vira minhas pernas Até agora Entendeu? Não, vira você falando Que você era frio Eu era pro espelho Essa parte não Ai, que triste Eu não vou conseguir cortar Ai, então olha Só mais uma rica Tá em que parte? Tá na primeira parte Nossa, você só pegou o livro Não, é porque eu achei que Os livros aqui eram mais legais Pra... Ai, gente Primeira parte Ainda bem virar não é Ainda bem virar são maiores Do Martin Eu acho que é do Martin Totalmente do Martin Eu acho que é do Martin esse livro Certeza que é Ai, gente Eu já desenhei ele? Já 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 resenhei ele Eu fiz alguma coisa engraçada Com esse livro? Não lembro Eu tô achando Eu conheço esse livro Acho que todo mundo Que me inscreve no canal Conhece esse livro Ou já viu a capa desse livro Não sei Eu tenho certeza disso Quem entra no meu Facebook Sabe que eu já li esse livro Eu acho E quem sabe Se esse Facebook Eu acho que eu tenho muita barba Tô acertando? Não sei de nada, filho As dicas que era que eu vou dar Eu já dei Olha Eu sei que é da Globo Isa Muito obrigado pelo facão Eu vou dar na Bruna Ó Ó Ó Ai, é o contos de Shakespeare? É, é o conto de Shakespeare E toda vez que ele erga isso daqui ele acerta Por isso que eu digo Eu não tô Não gostei Não gostei Porque ele olhou todos Eu não tô vendo Não gostei Pode tirar? Já foram os 10 Pode tirar Ai, gente Eu não enxergo mais nada Qual que eu não sabia? Esse aqui Nossa, eu nunca ia adivinhar esse livro Exatamente Porque todos tem a capa igual Desse daqui Qual que é o outro que eu não sabia? Acho que é só esse que você errou Ah, ele era do Fuga de Furnace Eu falei Eu falei pra você falar o nome dele Nome da saga Não, o nome da saga não faz Não podia ser qualquer um É, nunca se sabe Porque o Fuga de Furnace tem um olhinho aqui Eu falei Não, não pode ser Porque o único que eu tinha de lá Que eu nem deram aqui Não Nossa, eu estou bravo Mas, assim Eu estou bravo Você está bravo? Estou bravo Mas eu sei que se a Bruna fizesse Se fizesse com a Bruna Ela ia errar todos Porque ia ser muito mal Deixa Que legal O primeiro foi o mais fácil Foi o de bandeja O de bandeja O de primeiro foi de bandeja mesmo Deixa eu desligar aqui A minha parte de vídeo com a Bruna Foi essa Aí agora a gente vai Não sei o que fazer E eu vou agora pro canal da Bruna Então é isso, gente Beijo pra todo mundo Não esqueça de não conhecer o canal da Bruna É, não conheço o meu canal Não conheço o canal dela E se desinscrevam do canal do Daniel Não, você, continue aqui Não esquece de clicar em gostei Por minha causa Porque você viu o editor Que é não por causa da Bruna Então é isso, gente Beijo pra todo mundo Até a próxima Você quer falar alguma coisa? Não quero falar mais nada Porque eu estou de mal desse canal Nunca mais Nunca mais Vou assistir um vídeo desse canal Eu fiquei sabendo Que a Bruna vai querer Fazer gravar um vídeo na Bienal comigo Que ela vai ver o dia que o meu, tá? Aí a gente vai dia 23 Então dia 23 Esperem prazer Esperem a gente junto Esperem a gente junto novamente Se ela estiver viva, né? E vão no meu canal Se ela estiver viva, tá, gente? Então, até lá, hein? Na Bienal Eu vejo vocês Porque ela vai estar morta Tchau, tchau! Tchau, tchau!